Bom dia amigos e amigas, eu sou novamente que eu vou cantar a música do Chico Rei Paraná Você não sabe amar Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometer tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar pra ser a dona e pra dominar Esse carro é cheio de paixão Eita paixão Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação A quem tem outra cama onde dormir A quem tem outro e cometer tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Música Alida! Valeu, bom dia!